Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! O site com a maior variedade de produtos e os menores preços do Brasil! Pode conferir! Cobrimos qualquer oferta! Quer rapidez? Entregas em até 2 horas para o Rio de Janeiro e postagens em 24 horas para todo o Brasil! Acesse agora e confira! Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! E esse sol? E esse céu? Meu Deus, gente! Hoje está um sol! Hoje está um sol! E um céu azul! Que olha, eu vou te falar! Bom dia, gente! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia, vamos começar mais um vlog hoje! Agora deve ser quase 10 horas da manhã, já fiz algumas coisas! Vou mostrar para vocês como é que está o céu hoje! Está bem azul! Está um sol e está um calor! Já fiz um baita de um rabo aqui de cavalo! E vamos começar mais um vlog, né? Como vocês sabem, eu vou tentar colocar vlogs todos os dias agora aqui no canal! Vamos ver se eu consigo! Então me incentivem, não esqueçam de deixar para mim aqui! Sempre tem uma moto que passa o vaso da rola! Ai, vamos lá! Sempre tem uma moto! Mas me deixem aqui nos comentários me incentivando, falando para mim o que vocês querem ver dentro dos vlogs, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você está chegando agora, tá? Vou acordar o Lucas porque é quase 10 horas e ontem ele não fez a tarefinha! Normalmente eu gosto de fazer quando ele chega, assim, um pouquinho depois! Porque de manhã é muito corrido para mim, para eu sentar, parar e ensinar, tipo, sabe? Dar uma atenção é muito corrida, então eu prefiro fazer quando ele chega! Então como ele não fez ontem, vou acordar ele, já é quase 10 horas, já era para ele ter acordado, para ele fazer! O Fernando já está acordado faz tempo, já está estudando porque hoje ele tem prova, então eu vou tentar acordar ele, vou mostrar o céu e vamos tentar vlogar o nosso dia hoje aqui para vocês, tá bom? Bom dia! 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na casa em dia. O sol já nasceu lá na casa em dia. Vamos acordar? Bom dia. Fala bom dia pro pessoal. Bom dia. Ô menininho. Hora da tarefa. Não fez ontem. Aí tem que fazer hoje, né Lucas? Bá. Muito bem. Agora nós vamos fazer aqui. O que é isso aqui, Lucas? Nada. Ele tá no humor agora de manhã que eu vou te falar. Humor matinal. Além de tudo tá mega resfriado. Eu molhei tipo mega o paninho aqui pra limpar o narizinho dele toda hora. Porque já eu fazendo isso. Só que tem hora que ele lasca a mão, né? Ah lá. Tá vendo? Já tá tudo machucado. Agora a gente vai fazer o bebê. Né Lucas? Já estou aqui ó. Lavando o fogão. Limpando. Gente, eu estou doida pra trocar o meu fogão. Sabe o que é doida? Doida, doida. Porque ó. Ele já tá com vários pontos ali embaixo também. Olha isso. Então, eu quero muito trocar. Mas agora não é a hora. Vou esperar mais um pouquinho. Mas eu estou doida pra trocar. Estava vendo alguns modelos. E eu tava vendo aquele do Atlas. Sabe aquele fogão Atlas? Aquele que é como se fosse o cooktop. De mesa de vidro. Se alguém tiver, me deixa aqui nos comentários. Me falando sobre. Eu assisti algumas resenhas. Muita gente falando coisa boa. Do fogão. Mas assim, eu quero. Porque ele é bonito em cima. E tem forno. Sabe? Então, se alguém tiver. Deixa aqui nos comentários pra mim. Porque eu estou pesquisando sobre ele. Eu queria saber mais. Assim, sabe? Eu quero aquele de cinco bocas. E algumas resenhas que eu vi. Falando sobre ele. Falou coisas boas. Então, é... Me deixem aqui nos comentários, tá? Tô doida, gente. Sabe o que é doida? Doida pra trocar o fogão. Mas, como eu falei pra vocês. Eu vou esperar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pesquisando, né? Então, ó. Vou terminar de limpar aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Meu marido acabou de vir aqui em casa. E falei pra ele que... Ops! Bati a mão sem querer no celular. Falei pra ele trazer banana. Que tinha acabado. Aí ele falou que lá na feira só tava... Tinha banana muito madura. E tava cara. Então, ele trouxe só seis. Mais uma. Eu já comi. Outra o Fernando comeu. E a outra o Lucas comeu. Comeu uma. A gente comeu com paçoca. Ele também comprou um saquinho de paçoca. Não sei se vocês gostam. Mas a gente ama paçoca aqui em casa. E eu também falei já pra ele trazer pouca banana. Porque senão tá amadurecendo muito. Porque tá muito calor. Então, ele tá comprando assim. Seis em seis. Sabe? É... E ele já trouxe limão. Trouxe uva. Trouxe quatro mexerica. Maçã. E um mamão. Ele só trouxe algumas. Porque ele tava com presta. Ele parou lá na feira rapidinho e comprou. Só parei aqui pra mostrar pra vocês mesmo. Que... O que ele tinha comprado. Ali ó. Preciso encher o pote de arroz. Que eu já deixei ali fora. O sal eu já completei. Aquilo ali é a... O cesto de roupa suja. Que eu também preciso colocar lá pra lavar. E agora, gente. Eu vou guardar aqui. Vou começar a fazer o almoço. Aí eu tento mostrar um pouquinho pra vocês. Tá bom? Já tô terminando o almoço. Não consegui filmar antes pra vocês. Mas ó. Filézinho de frango empanado. Minha frigideira nova. Quem viu o vídeo de comprinhas. É... Viu que eu comprei essa frigideira lá na van. Da Tramontina. Ó. Linda. Enorme. Ó. Ó como que ela pega. Mais que uma boca. Temos arroz ali. Feijão. E salada de cenoura e beterraba. Então nós vamos almoçar. É... Já vou aqui arrumar pras crianças. Vou arrumar já a lancheirinha dele. E é isso, gente. Aí agora só daqui a pouquinho que eu volto. Tá bom? A mesinha que era de tarefinha. Agora vira mesinha de almocinho. Não é, Lucas? Arroz, feijão, salada e franguinho. E a licitinha. Por que? Nossa, o Lucas não gosta nem de cenoura, nem de beterraba. Eu coloquei ali... Porque a gente incentiva, né? Mas tem coisa que é paladar. Então... É uma das coisas que o Lucas não come. Às vezes o que que eu faço? Eu corto bem picadinho. Misturo e eu vou colocando na boquinha. Aí eu consigo tapear ele. O que foi? O que foi? Aqui. Foi procurar o paninho. Pra levar o nariz. O nariz dele tá mega escorrendo. E tá tipo machucadinho. Olha como essa parede tá suja. Jesus amado. Ó. E é isso. Agora eu vou arrumar a lancheirinha dele. E eu nem almoço agora, gente. Só almoço depois que eu levo eles na escola. O Fernando já tá almoçando. E daqui a pouquinho eu volto. Bom, gente. Já terminei de fazer o lanche aqui deles. O Lucas vai levar pãozinho com queijo e requeijão. Eu já vou fechando, ó. Esse é o do Lucas. Coloquei Clube Social também, ó. Nesse potinho aqui de roda. E vai ser Yakuti. O Lucas não quer levar suco hoje. Fiz suco de limão e aguinha. Tá? Na garrafinha. Então essa aqui é do Lucas. O Fernando eu fiz pão com requeijão e queijo. Aí eu coloquei nessa garrafa suco de limão. E água. Ah, eu coloquei também... Tinha esquecido. Uma banana que eu tentei fazer uma banana pirata musical. Ó. Fiz uma banana também. Coloquei uma banana aqui na do Lucas. Agora eu vou arrumar aqui primeiro a do Fernando. Vou colocar o pão. Estou com o meu cameraman aqui. Meu marido. Vamos ver se ele consegue, né? Filmar certo. Vou colocar aqui a do Fernando primeiro. E eu vou colocar essa bolsinha de gelo aqui, ó. Pra manter tudo gelado. E cabe, tá? Porque a lancheira do Fernando é grandinha. Vai mostrando aí, amor. Filma agora aqui, ó. Pronto. A do Fernando tá pronta. Vou deixar aqui do lado. Agora eu vou colocar a do Lucas. Vou colocar primeiro o potinho. Estou olhando aqui pra ver se ele tá mostrando. Certo? Agora eu vou colocar a toalhinha dele aqui, ó. Pra fechar os potinhos. Vou colocar o Yakult aqui. A aguinha aqui atrás. Na lateral. A banana eu vou colocar em cima. E eu vou colocar... Pode continuar com a banana aí, amor. Pera aí. Aperta... Deixa, né, Pedro? Caiu todos os gelinhos. E eu vou colocar gelinhos. Vou colocar gelinhos, ó. Pra ficar bem geladinho o do Lucas. Toffee, a sua já tá pronta. Oi, gente. A garantida que eu só faço vídeos. Ah, o que que você faz? Eu só faço um vídeo me mostrando que eu fui no YouTube. É. Que mais? Você foi? Sim. Ai, meu Deus. Agora ele tá com mania. Ele pega o celular dele e fica se gravando. Então, ó. As lancheiras estão prontas, tá? Então eu vou fechar aqui agora. Eu vou levar as crianças. Daqui a pouquinho eu vou. Ele não achou o short no varal. Vamos lá, que eu vou achar pra ele. O que vocês veem, pessoal? Eu vejo um short no varal. E você, Fernando? O que você vê aqui? O que você vê? Adolescente. Adolescência é aquela coisa, né? Mãe, por favor. Tem meia no varal também. Olha só, o meu câmera man hoje pra filmar eu gravando as lancheiras. Fala um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Estou gravando vlog. Agora vai ser vlog todos os dias. Você vai querer aparecer no canal? Não. Para, amor. Ó, ele aparece bastante lá nos meus stories e eu falo que o pessoal não está preparado pra essa coisinha aqui no YouTube, porque ele é muito sincero e ele é muito espontâneo. Né, amor? Só que tem que saber o que fala, ok? Então fala oi pro pessoal. Oi, pessoal. Se vocês quiserem que ele participe mais dos vlogs, deixa aqui nos comentários. Vamos ver o que o pessoal fala desse olhinho azul. Vote não. Eu tô até assim, ó, com o celular. Porque eu estou morta. Olha só. Tá desmanchando todo o meu cabelo. Passei na lotérica. Fui deixar as crianças na escola. Passei na lotérica dentro de um mercado que tem aqui, né? na minha cidade, perto da minha casa, pra pagar uma conta. Tava um sol, um sol, um sol. Sorte que não tinha fila. Graças a Deus. E agora eu nem sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou almoçar, né? Porque é uma e meia, eu acho. Deixei as crianças na escola. Passei. Paguei uma conta na lotérica e não comi nada até agora. Comi uma banana. E vou almoçar. Aí a tarde eu volto aqui também pro vídeo, tá bom? Vocês estão gostando, gente? Sério, eu tô bem empolgada. Estou muito ansiosa também. Eu tenho um problema com ansiedade. Sério. E eu tô muito ansiosa. Então eu espero que vocês estejam gostando aí dos vlogs, tá bom? E daqui a pouquinho eu volto. Olha só o meu pratinho de comida. Hoje no almoço, como vocês viram, eu fiz uma saladinha de cenoura e beterraba. Tem arroz e filé de frango empanado. Aí vocês vão falar, meu Deus, como essa menina é light. Não, minha gente. Olha só. Um copo de Fanta. Gente, eu adoro esses copos do Rabibs. Estão todos velhinhos, ó. Mas eu amo tomar, tomar açaí nesses copos. Eu adoro. E um copo de Fanta, cheio de gelo, porque tá muito calor. Bora. Vou almoçar. Daqui a pouquinho eu volto. Ah, acabei de almoçar. Agora eu vou dar uma organizada na sala e lavar o banheiro. Eu já fiz algumas coisinhas assim que acabou que eu nem consegui mostrar pra vocês, tá? Claro que vai ter coisas, gente, que tipo, dentro do meu dia que eu não vou conseguir vlogar por vários motivos, tá? Mas assim, quando eu lembro, quando dá, quando tem onde eu colocar o celular pra eu gravar, eu vou gravando pra vocês. Então eu vou só dar uma organizada na sala. Vou fazer mais nada além disso. Só organizar mesmo. Vou ver se eu passo um mopo só pra tirar a sujeirinha e lavar o banheiro. Que isso eu preciso fazer mesmo. Então vamos lá agora. Vou dar uma organizada aqui. Tchau. 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 de molho, vou deixar aqui uma meia hora tá quei sabão, tá aí tá todo de molho, ó, lavei ele inteiro lavei o azulejo, lavei aqui em volta, pia e é isso vou depois só jogar uma aguinha e puxar a água, daí eu deixo ele secar mesmo porque ninguém vai usar, né? as crianças estão na escola e é isso, gente, já lavei então daqui a pouquinho eu volto e mostro pra vocês ele já, sem nenhuma espuminha lavadinha prontinho, já joguei água, já puxei, já lavei, vou deixar agora ele secar, já lavei o cestinho só falta colocar uma sacadinha ali e, ó, eu deixo aquele esfregão, sabe que a gente usa pra esfregar dentro do vaso? eu deixo ele assim, porque assim seca quem mais faz isso? ó, eu deixo ele ali pra escorrer, pra quando eu for guardar ali, ele já tá sequinho, tá? Então eu deixo ele ali daqui a pouco eu vou, tiro e já guardo então banheiro ok, sala ok agora eu vou dar um tempinho acho que eu vou comer uma uva peraí, deixa eu virar e agora, como eu já lavei o banheiro e limpei lá a sala eu já dei uma organizadinha aqui na cozinha acabou que eu nem filmei pra vocês, tá? retei uma tampa eu arrumei o armário limpei a mesa e a e a pia então o que eu vou fazer? vou chupar uma uva agora porque tá muito calor já tomei quase um litro de água bebou água, hein gente? nesse calor bebou muita água e vou comer uma uvinha agora e é isso daqui a pouco eu volto aquele negócio ali que é pra eu coloquei pra pra eu gravar lá no banheiro pra vocês, ó minha caixinha parei agora aqui que eu não sou boba nem nada, né? vou aproveitar agora um tempinho pelo menos tirar uns 40 minutos tempo de um episódio mas olha só eu entrei aqui na Netflix e queria mostrar pra vocês olha esses bonecos passando um avião ou é moto ou avião, né? toda vez que eu começo a gravar olha olha só meu marido o Lucas eu coloquei a máscara lá da La Casa de Papel e o Fernando ai Jesus amado o Lucas ama toda vez que entra ele fala disso vou colocar aqui, ó e eu vou colocar em uma série eu tô doida pra assistir esse filme a Operação Fronteira pelo jeito deve ser muito legal mas eu quero assistir com o meu marido eu amo o filme assim, ó mas eu não vou assistir agora não porque eu quero assistir com ele vou colocar, ó Beats Motel já estou quase acabando gente faltam só 3 episódios, ó estou na 5ª temporada episódio 7 super recomendo muito legal olha, sério vale super a pena coloquei peguei umas uvinhas e agora eu vou tirar pelo menos uns 40 minutos aqui pra eu assistir uma série tudo bem falta só 23 minutos porque eu já tava assistindo o episódio 7 já tá na metade, ó então vou ver se dá tempo de eu assistir esse e mais um eu quero acabar hoje essa série sério faltam só 3 episódios então se eu não conseguir claramente não vou conseguir agora eu faço isso à noite e olha como a minha TV tá suja olha ali, ó tudo marquinha do dedo ó de ficar ligando e desligando o Lucas né gente ai por quê? porque às vezes ele come e fica colocando a mãozinha ali por isso que eu falo que é ele, tá? mas ó vou assistir aqui e daqui a pouco eu já vou lá pegar o Lucas então vamos lá vamos tomar vou ter que dar um um remédio pra ele de gripe esse remédio ele é tipo antigripal é anti é como que fala? ele alivia também tem paracetamol é aquele gripol sabe? gripeol eu acho que eu vou mostrar gente, chegamos em casa ele quer fazer um curso lá na escola dele que tá tendo né, mas eu até mostrei esses dias nas stories pra vocês é de robótica um curso de robótica só que um pouco carinho tipo né 760 reais o curso é eu acho o Lucas tipo muito pequenininho ó eu nem vou ficar falando muito com ele aqui do lado né mas vocês estão entendendo né tipo ó como que ele tá tá mega resfriado mega resfriado eu já dei um remédio pra ele aí agora como vocês viram eu vou mostrar o remédio porque eu acho que nem pode né gente então assim é um anti sabe quando a criança tá tipo mega resfriada ele faz a obstrução nasal coriza febre essas coisas então é aquele gripe ó tá então eu já dei aqui pra ele o nariz dele gente sério tá muito machucadinho muito tá muito vermelho não sei se vocês conseguem ver deixa eu levanta um pouco tira o paninho ai tá muito vermelho ai meu Deus e agora olha como ele tá resfriado imagina resfriado nesse calor quer se inscrever na noite gente vamos mostrar pra vocês o que é que veio na lancheira né do Lucas deixa eu aumentar aqui ih acho que o flash tá acabando minha bateria não vai ligar mas ó vocês viram o que que eu mandei né então vamos ver o que é que ele comeu olha comeu todo o pãozinho deixou um pãozinho a bolachinha vamos ver deixou algumas bolachinhas e aqui dentro ó toalhinha os gelinhos e ele comeu a banana inteirinha ó o saquinho a o foninho ó musical e é isso gente o Yakuti também ele tomou a aguinha também quando acaba ele se repõe lá na escolinha ele comeu quase tudo só deixou um pouquinho de bolacha e um pedacinho de pão gente vim aqui fechar o vlog acabei de limpar todo o quintal acabei de lavar todo o quintal e é isso vim aqui fechar não gravei pra vocês porque lá fora é ruim de colocar preciso necessito comprar um tripé vou comprar pra mim acho que até na outra semana eu já compro um tripé porque daí vai me ajudar bastante vai ter como eu gravar mais coisas pra vocês e é isso então vim aqui rapidíssimo pra fechar o vlog acho que eu vou fazer um açaí pra gente tomar noite e um mega beijo pra vocês eu espero vocês amanhã aqui no canal às 10 horas tá bom um beijo e até amanhã tchau 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 tchau